Olá meu amado irmão, olá minha amada irmã, retomamos aí a semana de palavras para você, reflexões da Palavra de Deus. Hoje nós estamos no nosso texto sendo Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim o texto, Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é muito profundo e fala de muitas verdades. A primeira coisa que ele fala é sobre, pela graça sois salvos, isto é, nós somos salvos? Salvos de que, Alexandre? Você fala tanto dessa tal de salvação? Salvos de que? Para que entendamos de que nós somos salvos, nós temos que entender que nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Este espírito, ele vai para algum lugar depois que este corpo se dissolve. Nosso corpo se dissolve através da morte, quando nós morremos. Talvez você não acredite no inferno, talvez você não acredite na visível existência do inferno. Mas, aonde você quer que o seu espírito descanse? Quando fala descanse em paz, será que você quer descansar em paz? A Bíblia diz que nós somos salvos para exatamente evitar o inferno. Onde a Bíblia diz que foi preparado para odiar os seus anjos. Onde há sofrimento eterno, onde há ausência de Deus. Isso é inferno. Não importa se você não acredita que o inferno tem fogo ou não, ou se tem demônios com tridentes. Isso aí, obviamente, é uma criação da Idade Média. Obviamente, a Bíblia não fala sobre diabo estar com tridente, até porque também ele estará sofrendo lá no inferno. Mas a verdade é que nós queremos que você não sofra, que eu não sofra, que a sua família não sofra com o castigo eterno. E aí, o texto, ele vem falar sobre isso. Pela graça, sois salvos. Sabe o que é graça? Graça, segunda explicação de hoje. Graça é um presente. Graça é um favor que você e eu não merecemos. Isto é, graça, favor, não merecido. Então, nós somos salvos por um favor que nós não merecemos. E ele diz, pela graça, sois salvos, por meio da fé. Fé em quem? Fé em Deus. Fé no Senhor Jesus Cristo. Fé no seu sacrifício na cruz. Isto mesmo. Nós devemos crer, acreditar que Jesus morreu na cruz um dia para salvar a você, salvar a mim, salvar nossa família. E ele diz, isto não vem de vós. O que ele está querendo dizer com isso? Está dizendo que por mais que você vá a uma religião, por mais que você faça uma campanha em uma igreja, por mais que você diga ser religioso, acenda velas, busque através de oráculos espirituais, procure espíritos já mortos, por mais que você acenda, talvez, o seu incenso em casa, por mais que você busque na religião, por mais que você leia livros, por mais que você tente ser um religioso fiel naquela religião que você escolhe, você não conseguirá. Isto não vem de vós. Isto é, a salvação não vem de vós. A salvação você não consegue sendo religioso. A salvação você não consegue lendo livros. A salvação você não consegue sozinho. Você só consegue se Deus estiver com você, te guiando, se você pedir ao Senhor. Então não é por você. Não é de vós. É dom de Deus. E o que é dom? É presente. É um presente que Deus dá. Deus é misericordioso. Por isso Ele dá um presente. E o seu presente é a salvação. E Ele finaliza. Não vem das obras. Ele continua falando sobre isso. Não adianta você fazer obras. Não adianta você ser religioso. Não adianta você achar que a sua salvação vai vir. Porque você fez isso. Ah, Alexandre, mas eu pregava. Ah, Alexandre, mas eu lia a Bíblia. Ah, Alexandre, mas eu ia na missa todo domingo. Ah, Alexandre, mas eu rezava. Ah, Alexandre, mas eu dava esmolas. Você não é capaz de alcançar a salvação sozinho. A Bíblia diz que não vem de obras para que ninguém se glorie. Aquele que acha que é salvo por seus próprios médicos fala. Não, eu fui salvo porque eu dei esmolas. Eu fui salvo porque eu fiz culto. Eu fui salvo porque eu assisti a culto. Eu fui salvo porque eu assisti a missa. Não. Não vem de vós. É dom de Deus. É um presente de Deus. É o quê? É uma graça dada por Deus. Você conhece Jesus? Você já teve esse encontro com Jesus? Você já teve a decisão de seguir ao Senhor e aos seus mandamentos? Se isso nunca aconteceu, se você acha que você só é apenas um religioso buscando a Deus através dos seus próprios méritos e a sua meritocracia, este é o momento de você pedir perdão a Deus, você orar comigo e ter um encontro real, uma experiência real com Jesus. Você quer fazer isso? Então faça essa oração comigo. Repita depois que eu falar. Fale comigo. Fale com Deus nesse momento. Senhor Jesus, neste momento, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Entre na minha vida e transforma tudo em mim. Quero ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo entrou no seu coração e vai fazer morada nele e vai te dar um banquete no final de tudo. Eu sou Alexandre Passos e de segunda a sexta estou aqui para falar de Jesus, para falar da sua palavra, para falar do seu santo nome. Acompanhe-nos nas redes sociais e, se quiser conversar com a gente, nós temos o nosso número através do WhatsApp. 21-98621-0952. Deus te abençoe e até o próximo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.